Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, estava morrendo de saudade de vocês, querendo fazer um vídeo aqui, né, mas estávamos passando por um processo aqui porque, na verdade, morreu um tio do meu esposo, né, e ele morava em São Paulo, né, e a mãe dele mora aqui pertinho de mim, que é, no caso, a avó do meu esposo, que também criou ele, e aí o filho dele, a família, né, que mora lá em São Paulo, mandou, né, o corpo dele pra cá, foi tudo um processo muito triste e a gente passou aí uma semana e pouco, né, de luto, tá, devido a isso acontecido, que foi muito triste aqui pra família e ainda tá sendo, né, assim, mas a gente tem que seguir, né, porque tudo temos que entregar a Deus, né, e ele vai cuidando de tudo pra nós, né, isso? Então, seguimos fortes, né, sabendo que o Senhor tá cuidando de cada um de nós, né, e aí, em sentimentos familiares, né, de São Paulo, hoje daqui também, eu tinha parado, né, com meu canal, sem fazer vídeos, e também o canal, é, Vida no Campo com a Laura oficial também parou, tá bom? Então, mas a gente vai retomando aí aos pouquinhos os conteúdos, tá bom? E também ele era inscrito, né, do canal Vida no Campo com a Laura, entendeu? E eu não sei se era do meu, porque nunca perguntei, né, mas como se trata de uma pessoa da família, né, a gente já fica em luto por ser uma pessoa, quando sabe, né, que não é, quando alguém não é nem da família, imagina sendo da família, né, então, tá muito triste, e a perda ainda tá sendo muito, é, triste, assim, pra família, né, mas infelizmente aconteceu, né, e temos que seguir, é isso, confiando em Deus, pedindo saúde a ele também, né, pra, pra gente seguir, né, até quando ele queira, né? Então, gente, vamos lá seguir pro vídeo, infelizmente eu tenho que falar um pouquinho desse processo pra vocês, desse momento triste que a gente passou aí, tá bom? Aqui com a família da gente, né, envolvendo todos os familiares, tá bom? E eu hoje vou cantar um, uma música aqui pra vocês, tá bom? Eu vou, que é Amor no Lar, tá bom? E aí eu vou ler também Efésios, o 525, nesse momento, pra gente começar a cantar, tá bom? E Efésios, o 525, diz assim, gente, eu vou ler aqui pra vocês, tá? Efésios, diz assim, ó, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, amém? Então, é isso, a mensagem de hoje é os maridos, pra que eles cuidem, né, das suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, eles também possam tá cuidando aí, né, do seu lar, da sua família, que Deus confiou, né, e a família é um presente de Deus para nós, né, nós devemos estar sempre plantando, né, como é que diz, regando, né, as sementes que nós plantamos, né, dia a dia, pra que esse amor no lar venha só crescer, né, e estar todos preparados para quando Jesus voltar e também a família unida para o céu, né, e aí eu vou cantar pra vocês um louvor que é Amor no Lar, tá bom? Que é pra todo mundo, todo mundo em geral, é, tenho certeza, certeza, assim como eu sou apaixonada por esse, por esta música, esse hino, é, tenho certeza que você também vai gostar, porque ela abrange todo o mundo, todo o pessoal, tudo, entendeu? Então, vamos lá, roda a vinheta! Tudo é belo ao meu redor, com amor no lar, a beleza em cada flor, com amor no lar, Este amor promove paz, toda mágoa e dor desfaz, pois é o de vida atrás, sempre o amor no lar, com amor, com amor, com amor, Apesar, com amor no lar, com amor no lar, nossa vida tem prazer, com amor no lar, Ódio e mal não pode haver, com amor no lar, cada rosa em seu matiz, vozes de aves tão gentis, Tudo fica mais feliz, tudo fica mais feliz, com amor no lar, com amor, com amor, com amor, não há dor, não há pesa, com amor no lar, Meu Jesus, que eu seja teu, dá-me amor no lar, quero renunciar ao eu, quero mais amar, Vida mais feliz, vida mais feliz, terei, e de estar aos pés do rei, sempre andando em sua lei, com amor no lar, com amor, com amor, com amor, Não há pesa, com amor no lar, amém, até o próximo vídeo!